O que é isso? Recaprichinho é, mamãe? Dá nos corações a paixão Acerro News.com.br Só por ver tão frio aqui Em minha solidão Os minutos são anos E a luz se escondeu Continuo sozinho A minha casa é uma prisão A ilusão de repente foi embora E só restou Uma pedra de gelo Dentro do meu coração Eu ainda não sei como esquecer O teu amor Eu ainda não sei como acalmar A minha dor Eu ainda me lembro dos momentos De paixão Eu ainda te espero A cada nova estação Que falta Minha vida é tão cinza Sem a luz do teu olhar Eu não perco a esperança Sei que um dia vai voltar Te procuro em silêncio Eu ainda não sei como acalmar A minha dor A minha dor Eu ainda me lembro dos momentos De paixão Eu ainda te espero Eu ainda te espero A cada nova estação Que falta Eu ainda sei que te amo E sigo apaixonado Sigo apaixonado Eu ainda tô te esperando Te quero do meu lado Te quero do meu lado E sigo apaixonado Eu ainda te espero Eu ainda me lembro dos momentos De paixão E ainda te espero A cada nova estação Que falta Só com o ventão frio Tô aqui Em minha solidão Tchau! Uh! AcervoNews.net Me apaixonei Estou vivendo a linda história De amor De amor Mas tenho medo De cada vez mais se envolver Ao cinema e pensar Me entreguei Meu coração caiu o risco Bem grande de sofrer Por mais que eu tento evitar Tudo que eu sinto É mais forte que eu Não dá pra Um dos seus apaixonados Estou apaixonado Quero você do meu lado Mas sempre vamos viver Uma linda história de amor Estou apaixonado Quero você do meu lado Pra sempre vamos E o telefone do sucesso é Bem grande de sofrer Por mais que eu tento Tudo que eu sinto é mais forte que eu Não dá pra Um dos seus apaixonados Estou apaixonado Estou apaixonado Quero você do meu lado Vou te fazer feliz Um dos seus apaixonado 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 E agora E agora Rati de um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá perdido Coração bandido Raparigueiro Viro pra não doce e pica Ela é rapariga de morrer Mas quase esquece Meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Ela é rapariga de morrer Fazer o que se no dinheiro No cartão Eu compro o amor dela Ela é rapariga de morrer O que é isso? Estúdio Aguiar Traduções É mamãe Pedir pra ela prestar Mas ela nunca prestou Pedir pra ela me amar Mas ela nunca me amou Agora Rati de um castigo Pra ficar comigo Vai ter que mudar Mas o meu coração tá perdido Coração bandido Raparigueiro Viro pra não doce e pica Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro no cartão Eu compro o amor dela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se meu coração é louco por ela Ela é rapariga de morrer Mas fazer o que se no dinheiro no cartão Eu compro o amor dela Ela é rapariga de morrer O que é isso? É mamãe Essa relação já não faz sentido pra nós dois Não sei por que ainda estamos juntos Chegou ao ponto que nós não nos respeitamos As brigas substituiu a palavra eu te amo Por muitas vezes a agressão virou rotina Essa situação é sustentável em nossa vida Não sei por que de repente tudo ficou sem graça Se eu e você se completava na medida exata Meu Deus me ajude Eu quero a máquina do tempo pra recuperar esse amor E acabar com esse sofrimento Vamos ecoar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos ecoar no tempo Recuperar o nosso amor Vamos ecoar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos ecoar no tempo Recuperar o nosso amor Eu quero esse amor Seca o ritinho ao vivo pra você Essa relação já não faz sentido pra nós dois Não sei por que ainda estamos juntos Chegou ao ponto que nós não nos respeitamos As brigas substituiu a palavra eu te amo Por muitas vezes a agressão virou rotina Essa situação é sustentável em nossa vida Não sei por que de repente tudo ficou sem graça Se eu e você se completava na medida exata Meu Deus me ajude Eu quero a máquina do tempo pra recuperar esse amor E acabar com esse sofrimento Vamos ecoar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos ecoar no tempo Recuperar o nosso amor Vamos ecoar no tempo Pra quando o amor reinava Vamos ecoar no tempo Recuperar o nosso amor Eu quero esse amor E o telefone do sucesso é 7, 3, 8, 1, 7, 3, 50 e 90 Falar com o Geofone Produções